Fala Fiel, boletim urgente aqui, coisa rapidinha, direto do CT do Corinthians, da reapresentação do Corinthians para essa pré-temporada de 2020, é uma notícia desagradável, o Cássio deixou o treino machucado, sentindo bastante dor, gritou bastante, pediu para vir médico, a gente estava aqui cobrindo o treino, o treino já estava quase acabando, os jornalistas estavam ali mais conversando mesmo, mal vendo o treino e tal, e aí o Cássio se machuca, todo mundo se assusta, a gente conseguiu umas imagens do Cássio sendo atendido, passando com o carrinho dos médicos, fisioterapeutas do Corinthians, a gente já vai colocar essas imagens para você, mas antes disso eu vou chamar aqui o Rodrigo Vessone, repórter aqui do meu timão, que também está aqui no CT com a gente, e ele acompanhou ali, conversou até um pouquinho com o Walter, o outro goleiro do Corinthians, que deu ali um panorama, e também a gente já tem mais informações direto do departamento médico do Corinthians, chega aí Vessone, vem falar com a Fiel. Fala galera, pois é, infelizmente uma notícia ruim aí, o Cássio teve esse problema no treino, o Walter na hora da saída ainda falou para a gente, foi alguma coisa no dedo, e realmente foi, a assessoria do clube informou que foi uma luxação no polegar da mão esquerda, e que ele vai passar por novos exames, é difícil dizer agora, mas luxação muitas vezes é pior até do que uma fratura, ela pode ser mais tranquila que uma fratura, mas acontece de ter luxação pior que fratura, até precisando de cirurgia, de qualquer maneira a gente vai ter que aguardar uma confirmação por parte do clube, dos médicos do clube, mas realmente essa no primeiro dia de treino, era algo que ninguém esperava viu.